Música Alto, alto Deixe estar aqui ao pé de mim Se não se importa Porque este Recordámos Tony Silva retirado Deste DVD, o tal canal Da RTP Vídeos E foram eles de facto que nos cederam Estes 25 anos de tal canal E foi daqui que vimos Tony Silva Muito bem, pode sentar Ah, pra dizer Deixar estar a câmera lá na maia Isso, cai bem Deixei estar aqui, que ele deve estar a preparar Alguma coisa que eu como é que estou Não sei Não sei Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, que figurinha Ah, ah Eu não estou aqui para ir a ver A primeira é que está aqui bem, então Que louca que eu nem Ah, que trem Ah, eu estou aqui E eu digo assim, ah, está tudo na parede, já está chegando aqui no bar. Eu vou vir. E eu, ah, está tudo na parede, já está chegando aqui no bar. Eu vou vir. E eu digo assim, ah, está tudo na parede. De facto, excelentes e diferem-se dos demais. É a minha ou por e eu. E foi mãe? E foi mãe agora. Já se sabe ou não? Ainda não. Conta lá. Como é que se chama a tua filha? Mariana. Mariana. Ah, fora agora. Nossa, aqui vamos descrever. Vamos lá. Volta ao resto. O que é que fez a filha? Quem foi? Ah, eu não disse, é pai, não sei como é que isso se faz, tenho aqui o raparinho. Vamos lá, já vamos lá para a Tereza. Ah, não pudeste ao desejo? Ah, obrigado, ah, obrigado, que ele não sabe, ele não sabe. Vai-se a vida aqui com o pão na bunda. Isto é que não fui eu pela corda. Depois foi lá para a formela, o fiozinho de nylon, pau. Mas é gira, é gira, é igual, são todas iguais naquela idade. É gira, curiosamente, é igual à mãe, não tem nada a ver com o pai. Ah, a que idade é que ela tem? É muito pequenina, já vai com um mês. E lá, e quanto é que ela pesa? Pesa, agora não sai ao certo, mas deve pesar uns 3 quilos, 500 e tal. Ah, a partir dos 3 quilos é sempre a descer. Ah pá, estás a ir-te embora, pá. Não era para ficar de alguma maneira, se percebes. Mas estávaste a ir. Minha querida. Pronto, a Florabela reclama que ela gosta das coisas na posição certa. Oh, vermelho, ainda tenho de arranjar-me um arraco assim igual. Eu tenho mestrado em Florabela Queiroz. Explica-nos porquê. Porque todas as minhas imagens de infância, nós temos precisamente de diferença, talvez 10 anos, não é? 10 anos, exatamente. Portanto, todas as minhas imagens de infância são preenchidas na televisão com o João Vilaré, que eu adorava. Ficava fascinado aos domingos a ver o João Vilaré. Com, obviamente, os filmes que todos nós conhecemos, daquela fase maravilhosa dos anos 40, 50, que eram já repostos na altura. E com os grandes comediantes da altura, que era a diva sempre presente, Flabela Queiroz, e o grande stand-up comedian, Raul Salmado. Que era uma vedeta, era a Amália dos comediantes. Não era? Raul Salmado. Raul Salmado é a geração anterior à mim. Eu sei que sim. Portanto, por acaso, íamos ter mais uma cadeira com o Raul ali sentado. E então, depois tive a felicidade de, em teatro, me encontrar com a Flabela, de uma forma muito intensa, porque nós trabalhámos numa revista juntos, e rimos muito, e foi muito agradável. E fizemos uma peça com o Rui Ferral na RTP. Também é muito engraçado. Como é que era, naquele tempo, o Hermann? Haman. O Hermann. Exatamente como é agora, só era um bocadinho mais magro, mas pouco mais, e depois engordou outra vez, e agora está outra vez mais ou menos como era. E era mesmo. Olha, 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 lembras-te disso? Ah, lembro. Ah, isto é o final do primeiro ato. Eu canto Portugal, eu canto, eu canto o meu país, eu canto, nananã e agentes, eu canto. E lembras-te quando entrava depois o Calvário? É, para tão giro. Sem óculos. Nosso querido Calvário, nesta vista, é um amor, é um gentleman. Criou uma mocidade, mocidade. Que era cantada, repetidas vezes. Olha, é a vista espanhola que a gente fazia. É verdade. Aquela tacó. Tu estás ali no meio. E depois, numas ensaias, o António Calvário fazia com óculos, não era? Era, era uma escadaria. E no próprio dia tirou os óculos e, portanto, não via a escada. Pedimos desculpa para não ter fotografias do teu pai, para tu poderes fazer referências da época também. Olha, do teu avô, do teu avô. E então, eu estou a cantar. Não, eu estou a cantar. É uma piada tão boa que nos deixe lá. Mucidade, mocidade, porque foi triste de mim. E não te esqueças, e não te esqueças que havia mais uma coisa. Aquele dizia, mocidade, mocidade, e a bailarina deste lado fazia assim. Com um ar muito fino. E o mais giro de todos, é que a coreografia estava feita, ele já está lá em baixo. Mas como ele não estava, as bailarinas andavam... E aqui puxavam, puxavam, e fomos assim. E eu cá dentro para entrar, assim, rindo, rindo. E os todos adoraram. Estás a chegar muito bom, Hernan. O calvário deve ser, seguramente, das pessoas mais queridas do mundo. O calvário é pão. Eu, quando as pessoas são muito boas, sou muito pão, porque é a melhor coisa que há. Mas daqueles, não é má sério, é acabado de sair do povo. É, é. O calvário é a coisa mais fabulosa do que é. E tem um grande sentido de modo. E tem um grande sentido de modo. Extraordinariamente bem educado. Muito bem educado. Tem, tem... Muito bem nascido. Muito bem. E muito difícil de explicar também a importância que ele teve na sua altura. E muito maltratado também. Está para lá tudo que a gente imagina hoje em dia. Vocês tiveram, tanto a Florebela como o Hernan, grandes referências, não é? Fizemos entrevista aos três. Foram feitas individualmente. E quase disseram, tocaram, afloraram os mesmos pontos, mesmo sem estarem juntos. E tu, César, também falaste as tuas referências. É verdade. E quem são as tuas referências? A minha grande referência, obviamente, que é o Hernan. Ah, não me diga. É o Hernan José. Já agora anunciou a hora H todas as quintas-feiras na 5 Radical. Ah, outra coisa que eu queria dizer é que vai estar todas as quintas-feiras na 5 Radical. Às 22 horas. Que é uma coisa que me ocorre agora por volta das 22, creio eu. E que num programa de estreia fomos o segundo mais visto dia. Por acaso, no programa de estreia fomos o segundo mais visto dia. Pronto. Na 5 Radical, muito bem. Todas as audiências boas da CAP tem a bem ser vocês. É verdade. Somos nós, exatamente. Obrigada. Não, mas obviamente que o Hernan é incontornável. E é por causa dele que eu estou hoje em dia aqui e que tenho a sorte de estar ainda aqui. Falaram-te falar da tua irmã. Também já falo. A minha irmã. A irmã, mas é verdade. A irmã sabia tudo de quatro. Tudo. E eu também, nós fazíamos os dois, tudo do Hernan nessa altura, fazíamos os dois em casa. E então, isso obviamente que fez força para que eu estivesse aqui. Agora, eu estou muito contente, obviamente, por estar aqui como considerado a terceira geração de humoristas. Mas, obviamente, ficaria muito mais contente um dia se fosse convidado no lugar do Hernan ou não no lugar da Flor Bela Queiroz. Porque eu acho que isto é que é ser humorista. É chegada a chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. E ambos temos um respeito avançalador pelo público. Será, talvez, um L que nos ligue. Um grande união. Nesta profissão não se pode estar, tipo, sou-me um tagir. Ah, e o vosso convidado, Fernando Pereira, também. Exato. Não se pode estar nestas profissões, tipo, sou-me tagir, vá, e agora vou descer até ali ao público e dizer umas coisas. E já sei que está na vaga. Mas agora não me cansem que eu tenho aí mais que fazer. Não, não. Isso deve ser o fio que contou todos os grandes artistas, não é? Acho que sim. Tem que ser. Mas uma frase tua, que é usada muitas vezes, que o êxito é a soma de quê? De 10% de... Eu antigamente achava que a percentagem é diferente, mas eu acho que é 10% de talento, 90% de transpiração. Isso. Porque depois o talento é uma coisa que se vai construindo e é muito... Era, mas agora é 10% de talento, 20% de... Enfim, não é? E depois o resto é de cunhas. No humor. Isso, de alguma forma, eu acredito que possa, e sei, que corresponde à realidade. Mas não só. Continua a aparecer novos talentos por mérito. É o caso do César Mourão. O Herman convidou o César para trabalhar com ele. Não preconhei nenhuma porque visto o trabalho dele e gostaste, não é? Uma coisa mais gira ainda, eu para além de gostar dele, ele sabia isso, ele fez uma coisa que as pessoas não fazem hoje em dia. Porque também já são muito importantes logo no princípio. Foi, francamente, explicar, estou à disposição e gostava muito de trabalhar consigo. E para mim foi essencial, porque o encontro destas vontades, porque não basta a gente convidar uma pessoa que faça o favor de vir trabalhar connosco. Porque a gente, para trabalhar, temos de ter militantes. E eu disse-lhe imediatamente que sim. No entanto, não tínhamos verba nem espaço para mais um ator. E mandei-lhe um mail muito triste, a dizer, olha, eu gosto muito de ti, mas tenho-te a pena a não dar. Terá de ficar para um próximo programa, porque eu não tenho espaço, já tenho o elenco feito. E eu não posso prescindir dos atores que tenho, que tinha herdado do Evan Sik. Em tanto, o monstigo não pôde fazer, porque partiu para outras aventuras. Ficou o lugar vago e eu mandei-lhe o mail a dizer, olha, afinal o teu lugar está vago, queres vir? E no dia seguinte, lá estava ele. Mundo a naravouço, pá. E eu também gostava de dizer uma coisa em relação ao César, que é a seguinte, eu também, como o César, eu vim aqui a esta casa bater à porta e disse, olha, eu gostava muito o senhor Manolo, se me deixasse fazer uma rábola de uma por semana, porque tenho saudades e tal. E o senhor Manolo me deixou-me vir. Portanto, foi uma espécie de cunha, mas um pedido. E depois, mas depois, com o teu currículo, mas depois, pedi também ao César, se ele me dava a honra de fazer uma rábola comigo, porque eu considerava ao César, e continuo a considerar, o melhor ator da geração dele. E... E fui falar com o César primeiro, para saber se ele a autorizava, e depois o César disse que sim, e eu fui pedir aos senhores criativos e ao patrão, se me deixavam fazer uma rábola com o César. E foi a primeira rábola que eu fiz aqui, na comunicação, foi com o César, que era a avó panca, maluca, com um neto muito certinho, que tomava conta dela e que... Nós temos um grande problema de tamanho. Portugal tem um problema de tamanho, de espaço, de mercado. Os portugueses não são maus, nem os diretores de programas, nem os... nada. Nós somos pobres e pequeninos. Em Espanha, na TVE, obviamente que a Flavela Queiroz lá não teria saído nunca. Como não saem as quais estão, todas as grandes figuras, todos os grandes ícones do espetáculo em Espanha, têm o seu espaço. É o papel da TVE também. É impensável uma mulher no bom estado artístico em que está a Flavela. Está por aí. É gira. É gira. Quem diz ela, diz outros... É diferente do passado, no fundo. É diferente. O nosso passado é diferente. O que convém agora é rentabilizar. E a RTP, infelizmente, tem...